Olá pessoal, esse canal experimental aqui apresentando as bisnaguinhas do Scooby-Doo pra quem é fã do Scooby-Doo agora você pode comer não é bem o biscoito Scooby, mas é a bisnaguinha Scooby é a bisnaguinha Scooby-Doo combina com qualquer recheio qualquer tipo de recheio é, deve ser muito gostosa comer pera um pouquinho humm vamos ver o que o Scooby-Doo acha esse novo produto da VicBold tá aprovado